Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Estamos aqui com o zagueirão Everton do Brasil de Pelotas, que aliás faz uma grande campanha no Gauchão 2018. Pode repetir o novo Hamburgo do ano passado. O time do Klemmer está redondinho, está jogando um bolão. E aí, meu irmão, o que é que te traz aqui em Tapes, no Carnaval de Tapes, para brilhantar o Carnaval de Tapes? A família me traz aqui, minha esposa, os avós dela, os pais delas estão aqui de Tapes. E agora eu estava aqui perto de Pelotas, tivemos uma folguinha também ajudando pela campanha. Aproveitar um pouquinho também do Carnaval e conhecer o Carnaval, que é bem famoso. E qual é o segredo do time do Klemmer? Um time que está em chuto, está jogando bem. Qual é o segredo do time? Eu acho que é o grupo. Tivemos um grupo forte, não só apenas 11 jogadores, mas mais de 20. Tem um grupo de qualidade, que a individualidade vai sobressaindo aos poucos. Então, acho que é um grupo forte, que está sendo o ponto-chave. Tu acha que o fato do Novo Hamburgo ter sido campeão ano passado, isso motiva o time do interior para pensar dentro do grupo, dentro do vestiário? Acho que dá para chegar, acho que dá para ganhar como o Novo Hamburgo ganhou? Sim, com certeza. Dá uma motivação a mais. Os times já entram pensando no título, não só apenas em fazer uma boa campanha. E o Brasil tem uma camisa forte, tem uma torcida apaixonada. E não pode ser diferente, tem que pensar em títulos.